Música 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 Por favor, l esquimando o color. C20, colror. Colour. Por favor. Colour. Colour é o Outdoor. O que? Colour é o Outdoor. Então o HTML Coding já é só, você faz um colour, você faz um colour, ok então o HTML == Você faz um e-conte para que você faz um clique aqui novas, C etiquete e que você fez um HTML na página. Quando você faz aqui, o HTML na página do que você faz um o que você faz um書 como um o identity, então antes do que você faz um clic de novo e não pode, então o upgrades. OK, então o jornal vai rápido e agora a gente vai dar uma pedidação e start corvo de soberba peça em de que libra-se Html Html dhen jete aqta opein sem se tecta que em anodin kii koda-se, fto close koda-se, todo em close koda-se, fto front slash then HTML dhermanih html take take ta que hoxue, close holle, e bada em anodin kai close koda-se aqta em anodin html é basic structure ki jane d.o.d.y body então existe olha bem então a obra plan ok E aí... E temos que dizer, HTML's basic structure. Então isso você pode ter que fazer? Uh... Então, vamos fazer basic structure que eu faço aqui. Aquiaca é o que fazemos? FILE cliques e SAVE. Então nós estamos fazendo a kmolight. Agora vamos ver aorschema 이제 Colour.html a gente click em e qual é a browser open. Ok... Então, você pode ver que você pode ver que você pode ver auira a mãos de cursor tem que fazemos? Poiingte Até? Move ao com a cara que fazemos? Eculpa que fazemos? a gente fala que estamos dizendo Folてos para o segundo tipo e se você define este comunidad a gente faz demais aqui estamos falando nós sabemos que, no exposure você importa Khilda tem um QByro tem um você usar de声as Você dirige que este mundo está mostrfully no profesor So body texta de Aqui E Que Que U Que S Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 então, qual você sabe znaczy a referente Italia的 памhore? das o quebrar gente tem um caTIONaco de um time yahoo Que falar machucado, ou uma operatividade que eu sei fazer nos designate um style, background, color, green Ok? Ora, body tag é aqtá kí korta se? Aqtá value aqtá korta se? Próbesh kora aqtí, bai insert korta se? To HTML page é Jodhi, kona value assign korta hoa Sheta, shop 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 maio opening tag é korta aave Kaukona, sheta closing tag é kora ja vena Ok? Amei, aaba repeat korta se HTML page é Jodhi, aama adere Kona value assign korta hoa Sheta, shop shop maio opening tag é korta aave Kaukona closing tag é kora ja vena Ok? So, aachara ki, bundhura Tumadere HTML page é background color kora nhi Aar kona problem ha bena Aaj kina mhata hai tha tuk ki